Gente galera, tô aqui do outro lado agora aqui, uma outra roça, olha como vocês podem ver ó, tem gente de banana, vou mostrar pra vocês aqui galera, a última vez que eu vim aqui, o pessoal tava fazendo esse açude aqui ó, tirar mais de perto pra vocês dar uma olhadinha, ó, aqui, o pessoal tava cavando pra fazer um açude, mais ou menos um ano e meio aí, um ano, olha pra vocês verem como que tá ó, é difícil chover galera aqui, dá uma chuva desrolada que faz a terra ainda né, ficar um pouco boa, pode ver que tem bastante área verde né, mas logo você percebe que a chuva ela é, não vem com tanto volume, por causa desse, desse açude aqui que foram, tentou fazer até encheu de matos, depois eu quero ver se consigo até descer lá, pra mostrar pra vocês, ó, os matos aqui, seco né, pé de banana, aqui, vamos subir aqui galera, vou mostrar pra vocês, esse outro lado aqui da, ligamos com uma roça aqui, aqui é de, tia, tia Ivonete, sabe o que eu queria mostrar pra vocês galera, tô chegando aqui ó, olha que legal, pra quem conhece, quem conhece, deixa aí no comentário, o nome que é na sua cidade, ó, vou mostrar pra vocês, isso aqui galera, é uma arapuca, na minha terra, lá no interior de São Paulo, se chama arapuca, aqui é pra pegar passarinho, ó, passarinho vem aqui ó, pega aquela frutinha que tá ali, e aí desarma, esse aqui cai em cima do passarinho, ou um coelho, sei lá, é um alebre que passa aqui, aí vai, pega, interessante né galera, muito interessante, esse chama arapuca, aqui na Bahia chama outro nome, ó, aqui tem um, fazendo um paredão aqui com palha aqui, legal galera, só pra vocês aí, ó, paredão com palha, tipo que se fosse um, um quartinho, um quartinho galera, seguinte, vou subir agora, vou subir isso aqui tudo, ó, lá em cima, vou subir aqui, ó, achei mais um arapuca, essa aqui é menorzinha galera, arapuca menorzinha, ó, achei mais uma lá em cima, olha que interessante, ó, mesma coisa da outra galera, só que isso aqui é menorzinha, entendeu, ó, fruta aqui, passarinho vem aqui, come, isso aqui cai em cima dele, anterior, pessoal, muitos aí que a gente vai, pode até criticar, é, falar, vai perder passarinho e tal, mas é, 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 é a rotina do pessoal da roça, né, matar passarinho, pomba pra comer, ó, mais uma arapuca, mesmo esquema galera, essa aqui, tem até um tijolo em cima, tijolinho em cima aqui, mesmo esquema, aqui tem uma proteção de mandioca, isso aqui é mandioca galera, tudo mandioca, ó, achei mais uma armadilha aqui, ó, só pra vocês aqui, achei mais uma armadilha, pessoal, se reinventa aqui, né, ó, essa também é diferente galera, só pra vocês, dá um enxergando aí, né, ó, telinha, umidinha, mesmo esquema, animalzinho vem aqui, come o negócio aqui, cai, prende ele, ó, se tem mais alguma coisa interessante, galera, era ver se, aqui em Jacobina, tem um, um ponto turístico, que se chama Cruzeiro, tem mais de 700 escadas, mais ou menos, e eu quero ver se eu, se eu subo, quero mostrar por parte, pra vocês, e aqui, gravo vídeo com celular comum galera, celularzinho normal, nem sei mexer direito também, tem umas coisas assim, ferramentas do, 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 do YouTube, assim, que eu faço por, poder compartilhar os momentos com o Miguel, com vocês galera, né, Miguelzinho tá lá embaixo, mas aí eu quero ver se eu gravo, subida lá no, nesse, cruzeiro, pesquisa aí no Google galera, cruzeiro, do Jacobina, muito top, quero ver se eu gravo as etapas, subindo lá, vou mostrar pra vocês, certo, acho que a gente vai embora, hoje é quinta, a gente vai embora, acho que na, domingo, dá pra mostrar bastante coisa legal, que tem aqui galera, cachoeira, tem bastante lugar bacana, tem uma feira aqui, que vende de tudo gente, ajude a compartilhar, esse vídeo, dá um salve, deixa um joinha, e, vamos pra cima, forte abraço, e, fui!